Segundo a polícia militar, os dois estavam na festa da Fidec, que acontece no parque de exposições da cidade. Após ser rechaçado, o investigado começou a discutir com a esposa e teria pago uma amiga dela. Agredir a vítima. Ela foi atingida várias vezes na cabeça e no corpo, mesmo depois de inconsciente. As equipes tentaram reanimar a mulher, mas ela morreu na ambulância, a caminho do hospital. O suspeito foi levado para a delegacia de polícia civil, onde está à disposição da justiça e responderá pelo crime de feminicídio.